Salve a todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos, muito boa noite, eu sou o Rodrigo Vilela e está começando o episódio 323 do Bandeirada, o mais completo resumo semanal do esporte ao motor das web rádios do Brasil, e em formato de podcast também, é claro, você já está mais do que acostumado a ouvir o nosso programa sem ser nas web rádios, então é hora da gente passar todos os nossos contatos, claro a gente sempre fica muito feliz da participação de todos vocês, os comentários da audiência, enfim, o espaço está aberto, aqui não tem censura, só se ofender alguém, aí a gente toma uma providência pior, é, vamos lá então povo, facebook.com, está com medo de falar, não vou falar, está quieto, não vou falar nada não, facebook.com barra bandeirada, twitter, arroba pgmbandeirada, instagram, arroba programa bandeirada, youtube.com barra bandeirada, no feed, assine o nosso feed, para você que gosta de ouvir pelo podcast Addict, pelo Podbean, pelo Podomatic, jeito não falta para ouvir, cada um tem o seu gerenciador de podcasts preferidos, mas é só digitar is.gd barra rss bandeirada e você terá a assinatura do nosso programa, ou então pela sua plataforma digital conhecida predileta, Spotify, Apple Music, Deezer ou Google Podcasts, é só procurar programa bandeirada. Para você que ouve pela Rádio Show do Esporte, para você que ouve pela Rádio Esportes Net, sempre o nosso muito obrigado pela audiência, você pode ouvir o programa na página oficial de cada web emissora, ou pelos aplicativos oficiais de cada web emissora, tem aplicativo do Esporte Net, tem aplicativo da Rádio Show do Esporte, ou pelo Rádios Net, uma maior programação de rádios e web rádios do Brasil, e você pode ouvir tanto pelo computador quanto no Android ou no iPhone. Propaganda feita, completa, resumo perfeito de como entrar em contato com a gente, sempre participando com a hashtag Programa Bandeirada, ou na verdade, Eric Vondrax, leu boa noite para você, destaque inicial, minha voz já está sumindo. A verdade é isso, é o que dá quando você fica se desguelando por aí, entendeu? Mas enfim, boa noite pessoal que está ouvindo aqui, boa noite Rodrigo, boa noite todo mundo que está ouvindo aqui, o melhor programa esportivo das web rádios do Brasil, Ziu Ziu, diretamente na edição 323, Bananau Castelo via Cacuia, do Bandeirada. Destaque de hoje, destaque de hoje, meu pai sempre dizia que quando a pessoa, que raio humano que insistir no erro é burrice, tipo, quando a pessoa faz a mesma coisa, a mesma coisa que o cara fez ano passado e deu caca. Olha, isso aí é o que acontece, estou bolado, estou bolado, estou bolado, eu estou bolado, eu já vou ter que pegar o meu chapéu do Galado de Vermelho aqui do lado, eu estou feliz e vou te dizer porquê. Ah pronto, começa. Exatamente, é que eu não tenho a trilha da venenosa aqui para colocar, vai estar escorrendo aquele veneno no cantinho da boca, sabe? Carlos Martins, boa noite para você, destaque inicial. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Eric, boa noite a todos que nos ouvem. Destaque inicial, prova da Nascar na Indianápolis foi legal, hein? Pena que alguns tiveram um pneu no caminho. Pneu no caminho, a coisa foi séria na Nascar e daqui a pouco a gente vai falar bastante. Mas vamos começar o programa, a gente já passou de 4 minutos do início do programa, a gente tem que fazer as apresentações iniciais, mas tem coisa pra caralho pra falar. Bora! Lei? Bora então, já soltando a trilha, porque a gente vai começar com a Fórmula Indy. Fórmula Indy Grande Prêmio de Indianápolis Parte 1 Se não teremos duas provas no misto de Indianápolis, Carlos Martins e Scott Dixon mostrou o porquê é hoje o melhor piloto em atividade no planeta. E adjacências, não se esqueçam. Provavelmente, não sei se tem algum concorrente em Marte, mas ele deve ganhar do piloto. Por isso que a pressão sobre o Félix... É, parece que parece, né? Por isso que a pressão sobre o Rosenvich é tão grande. Olha quem que o cara tem de comparativo. O Dixon. Só o Dixon. E sem contar que na primeira prova o Rosenvich fez caca, né? É, tá, a caca não acontece. Pelo menos o mostrou de desempenho, só ele não fez nada nesse fim de semana. É, nesse final de semana foi figura meramente ilustrativa. A figura meramente ilustrativa ainda sairia melhor, Carlos. Será? Acho que daria empate quase, viu? Não, a ponto do nome da Ganassi, tirando o Dixon, que é nome interplanetário, o nome da Ganassi foi o Marcos Ellison. Andou o tempo todo no top 10. Eu achei surpreendente isso. Se você dizer que um SLE que o nome melhor da Ganassi, exceto o Dixon, Marcos Ellison, é que a coisa tá feia, né? É, o pior é que ele andou direitinho. Salvo todas as besteiras que ele fez na salva, ele andou direitinho. Ele se achou na Indy. Na Indy ele tá se achando. É bom assim. Não existe vida fora da população. Ah, vá. Assim diz Eric Von Draxler. Pois é. E aí, Carlos, e a corrida? Os que mudaram tem também, é... Rinus Vick, quer dizer... Não, Rinus Vick não, é... É, Rinus Vick. Calma, calma, calma. Primeiro... Vamos lá, vamos lá. Primeiro sobre o Dixon. O cara largou lá em décimo e trololó. Ficou quietinho, mudinho, no canto dele, até o Estratelista, que é um dos melhores do planeta também, acertar mais uma vez na Estratélia, né? Mudou... Acertar também. E quem disse que todo grande piloto não tem um pouco de sorte, né? Claro. Nesse caso, a sorte se chamou Oliver Esquiel. Pois é. Aquela panca que ele deu, que assustou. A panca que ele deu, mas saiu... Caiu como uma luva na Estratégia do Dixon. Foi, mudança de Estratégia... Oi? Não fale em luva, não, velho. Não fale em luva, não, que o... Que o Colton reta tá bolado com essa história? A sacanagem do... Queridos ouvintes, o homem conta daqui a pouco. Deixa a gente... Aí o Penta não sabe porquê, né? Você sabe onde você vai parar, né? Nossa, nem fala disso. Eu imagino a situação que ficou. Eu imagino a situação que ele ficou. Ele mostrou a mão, ele mostrou a mão. A situação foi tensa. Pessoal, só pra posicionar. O que aconteceu foi que ele tava... Me corrija se eu tiver errado na informação. Ele tava sem a luva. A hora que ele foi levantar do carro, o Aeroscreen tava fervendo. Pois é. Essa parte eu não tô sabendo. Eu sei que eu vi a mão queimada falando que foi por causa do Aeroscreen, né? Não, foi isso. Ele foi por isso. Ele foi... 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 Ah, essa parte está... O cara não tava sabendo. E tava quente. O retardado resolveu... Resolveu... Aí não dá, né? É que nem os caras na Fórmula 1 que metem a mão no carro que acabou disparando um box que não tá... Que não tá aterrado. Aí toma um tapa. Uhum. E leve. Toma um tapinha. Aí é a mesma coisa. O cara vai querer botar a mão no aeroscreen. Tá fervendo. Aí o cara faz cosplay de bolinha de golfo e não sabe por quê. Mas teve coisa pior nessa prova, ô... Ô, Carlos. Pode falar. Eric. Hum. O que você diz de um piloto que ficou 25 voltas sem conseguir se hidratar? Verdade, verdade. É verdade também isso aí. Alguém que ficou com problema de hidratação. Eu digo... Toda hora eu tenho que ir lá na cozinha pra encher minha garrafa aqui. Porque eu não consigo ficar sem hidrata na gravação. Na minha garrafa. Pois é. A minha da mocidade tá aqui. Essa pessoa ficou quase que metade da prova sem hidratação. Tá louco. É 25 voltas. Não, pera. É 25 voltas... Não, a prova tinha 80. A prova tinha 80. Com 40 ele começou a detectar problema. Com 25 a garrafinha pifou de vez. Que foi no último pit stop. Foi na volta do último pit stop. 25 voltas. E o cara ainda chegou em segundo. Suportando uma pressão descomunal do Simão Pageno no finzinho de prova. Ele resistiu em segundo lugar. Não por outro motivo, né, Carlos? Recebeu os parabéns de muita gente no... No Vitor e Lênin não, né? Que esse já tinha dono, mas... Merecível. Agora, Rodrigo, você... E olha que ele tentou ainda arrumar o Rodrigo. Tentou. Ele foi desesperado. Fala, Eric. Agora você entende a diferença de quando você é filho do dono e faz... E mesmo sendo filho do dono, você faz merecer o lugar que você tá? O Greg Real sempre faz merecer. Ele faz umas burradas, mas ele faz merecer. É verdade, porque o outro filho de dono... Não, 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 não. E o mais que tem é o da casa própria, hein? Ali tá a dose. Não, mas ali eu... Eu vou falar um negócio... Tem muita gente que vai... Porque, assim, brasileiro você sabe que ele adora falar mal dos outros, né? Brasileiro adora arrumar um culpado pra tudo e falar mal dos outros. Mas eu fico com dó do Marco Andretti. Ele não é mau piloto, gente. Na boa, ele não é mau piloto. Mas ele precisa, urgente, de um terapeuta. De uns anos pra cá, ele decaiu. De uma forma, lá que é isso. Não é, ele caiu mais que o Neymar aqui quando jogava em Santos. Não é um negócio legal a gente falar isso. O Marco Andretti é bom piloto. Já mostrou muitas vezes, principalmente no início da IRL, que ele é bom piloto. Eu não consigo me confirmar com esse negócio de, ah, mudou o carro, o piloto não se adapta. Não existe. Ninguém desaprende a pilotar, gente. Salve as circunstâncias muito... Muito ruins. Mas aí você... Não é que eles aprendem, mas tipo assim, dependendo de algumas circunstâncias, às vezes ele dá uma pequena levantada no pé. Sim, sim. Um acidente. Tira também, tipo... Família. Também, tipo, pequeno. Nunca mais foi mesmo depois de tamborão. E o mesmo assumiu. O Felipe Massa demorou pra assumir, mas assumiu. O Felipe Massa também, nunca mais foi mesmo depois da mola. E nada me tira da cabeça que o Rosberg parou de correr por causa do nascimento da filha. É, pode ser também. Nada me tira da cabeça. Fala, não, vou curtir minha filhinha e problema da Mercedes, a Mercedes que se lasca. Eu tenho certeza disso. É a mesma coisa que a mulher do Jimmy Johnson falou. Se você for pra Índia, eu não quero você em oval. Ele tá tentando convencer pelo... Tá chavecando, tá chavecando. Dona Johnson, pelo menos Indianápolis, vai. Só uma vez. Imaginou o cara fechar Indianápolis e campeão da Nasca? Ele ia ser sensacional. É, o Eric. É, a gente fala do... Do Marco Andretti, não de forma de azar, né? No meu caso, falando isso, eu acho realmente... Não, depende, o Andretti você só pode botar azar pro Andretti no chijolinho lá, só. No chijolinho, sim. Só que tem outro cara que tá precisando de uma benzedeira. Willpower. Porra, velho. Verdade, hein? Ele tava liderando... No meio dos bits, o carro morre. Ele tava liderando a prova. A hora que ele sai com o carro, o carro morre. Aí tem que pegar o carro, tem que voltar pro box, tem que acender, tem que ligar. Aí ele caiu lá pro bagagésimo da vida. Bagésimo da vida. Nossa, é meio tenso, hein? É meio tenso isso. Muito tenso. Carlos? Oi. Agora sim, os destaques da prova. Eu escolhi três, se você quiser falar mais alguns, você fale. Mas pra mim, os destaques da corrida. Spencer Pigot, que correu pela Reyhal. Sim. Rinos Vicken, corrida muito consistente. Sim, eu ia falar também do Vicken, que tava sempre ali entre top 5 da vida. Muito bem. Agora tem um cara que eu subestimei ele. E ele numa equipe, vamos dizer, estreante, porque vai correr a temporada toda. O cara tá mostrando que é bom piloto sim. Jack Harvey. Que corrida que ele fez. O próprio. Que corrida que ele fez. E a classificação dele? E a classificação, amiguinho. Não, eu prefiro a largada. A largada já foi sensacional, porque eu imaginei. Falei, ah, na largada ele vai cair lá pra trás. Não. Ele ficou lá na frente. Pois é. Como diria Mário Jorge, aí sim foram surpreendidos. Esse é um cara que merece uma vez. Porque assim, tem uma coisa na Índia que me irrita muito, que é esse, vamos dizer, esse conglomerado das três equipes principais. O Andretti correu com seis carros, praticamente. Só que sabe qual é o problema, Rodrigo? Infelizmente, são esses conglomerados que tem, que tem dos caraminguás pra poder manter a categoria. Sim, mas acho, mas penso eu, que então eles, o apoio deveria ir pra todas as outras equipes. Sim. E é uma pena, por exemplo. É uma pena, por exemplo. É a força do trio virado. Sim. Aí tem as duas logo abaixo, que é a Heihau e a McLaren agora. Sim. E o resto é resto. E o resto é resto. Só que se quem puder. O que é uma pena, porque o dono da Carlin já falou, pô, a seguir nessa situação vai ser impossível pra uma equipe pequena pontuar. Então se é pra fazer o negócio... Mas quando eu não pontua, Rodrigo? Se é pra fazer o... É, não, eu digo pontuar com... Quando eu digo pontuar, eu digo top 10, por exemplo. Aham, entendi. É, então se é pra fazer um negócio desse, faz igual a MotoGP. Que cada empresa tem aquela porrada de equipe satélite dela e pronto. Mas não larga ninguém na mão, porque a Carlin tá correndo o risco ainda de fechar as portas. Isso porque mal aportou aqui pro lado americano da coisa, né? Pois é. E por falar em lado americano, não, teve uma coisa que nessa prova eu... Eu tive que dar risada. Vocês viram quem correu no carro 20, né? Sim. O Corner Daily. Que substitui o Ed Carpenter nos mistos. Mas você sabe onde que o Corner Daily corre também? Na Carlin. Substituindo o Max Hilton nas provas oval. Ou seja, ele corre a temporada toda, os ovais numa equipe e os mistos na outra. Pô, por que ele não entrar em acordo e o Motor era o Max Hilton pra substituir o Ed Carpenter e o Corner Daily fez a temporada toda? E já pensou se dá alguma caca e o cara consegue pontuação suficiente pra alcançar o título? Não, ele pode ser campeão. Ele soma pontos como pilotos. Mas você já imaginou se numa presepada dessa uma equipe perde uma posição preciosa na tabela justamente por causa dos pontos trocados? Verdade. Olha só que loucura. Gente do céu, eu falo, mas a Indy não me surpreende mais nada. Classificação do campeonato. Scott Dickson, 104 pontos. Simão Pageno, 75. Joseph Newgarden, 64 pontos. Próxima etapa é rodada dupla em Elkhart Lake, o melhor circuito misto dos Estados Unidos. Nos dias 11 e 12 de julho, mais alguma coisa sobre Indy. E quem discorda disso é... Quem discorda, discorda. Mas eu acho o melhor circuito misto dos Estados Unidos. Bom, incontestável. Nem tanto, o Rode Atlanta é legal pra caramba também. Quem achou? Mas é o Cartier Lake que eu acho fantástico. Pena que aquela primeira curva não tem mais área de escape e os box são curtos. Mais alguma coisa de Indy que vocês queiram falar? Acho que é por hora não. Então, se não é por hora, não vai ser mais neste programa, porque estamos encerrando a Indy. Agora é hora da NASCAR. NASCAR também é em Indianápolis. A Xfinity fez corrida no misto. Aliás, que sensacional. Tipo, eu nunca vi no mesmo final de semana a Indy e a NASCAR competindo. A ideia é ter mais. Vamos acostumar com isso. A ideia é ter muito mais. Ótimo que seja assim. E digo mais. Poderia juntar também com isso o Edertag. Fortalecer as três categorias juntas ao mesmo tempo. Seria sensacional, por exemplo, a NASCAR em Seabry. Já falei. NASCAR em Seabry. NASCAR em Austin. Só não vou falar Long Beach, que é sacanagem. Laguna Beca. Eles vão entrar lá no grampo. No retorno do estacionamento. Vitória de Kevin Havik. The Closer. Piloto bom tem que ser competente. Piloto bom tem que saber a hora de acelerar. Piloto bom tem que ter sorte. E fim de papo, Eric Von Draxler. Não é resolvido. Foi? Problema resolvido. Ué. Problema resolvido. Ah, mas o Truax, o Danny Hamlin ia ganhar. Não acho. Acho que o... Eu acho que não também. O Havik ultrapassaria. É só ver na última relargada quando todo mundo... Ah, não. Aquela tropa. Vai todo mundo pra cima. Passou a primeira curva. O Havik tropa. Fui. E se mudou. Falou. Valeu, falou, fui. Vitória sensacional dele. Carlos. Oi. Você tem... Você tem direito à resposta. Por favor, seja curto, tá? Eu vou te dar cinco segundos pra você dizer uma frase a respeito da colocação do segundo colocado. Você tem o seu direito de resposta. A você que acha que ele morreu, tá aqui o sorvete. É, entendi. Para por aí. Entendedores entenderão. Entendedores entenderão. Ô, Erick. Eu. Tivemos um momento grave na prova. Ahn... Olha. Aquele Big One nos box foi... Sim, 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 sim. Lembrei, lembrei, pô. A priori pareceu ser pastelão, mas na hora em que foi dado um big one mecânico, ficou tenso. Afinal, o que aconteceu com ele? Ele foi pro hospital com a perna quebrada. Mas nada, né? Tipo... Não, com a perna quebrada. Quer dizer, vai ficar fora um tempão. Então, pelo amor de Deus, não ponham esse acidente no RK da semana, pelo amor de Deus, porque teve consequências graves. E nem no JR. Não, 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 não. Depende, né? Depende do contexto. Porque, tipo... Não tem como... É um troço meio bizarro que até agora não tem nem como explicar o que aconteceu, mas... Ah, foi uma confusão do cão, né? Não, eu sei, mas, tipo assim, ainda tem mais uma coisa. A NASCAR também vai ter que começar a rever essa questão aí do... Do pitch. Meu, numa coisa dessa que a tropa vai entrar, é tão fácil você fazer a entrada lá na reta oposta em Indianápolis. Porque a entrada é difícil, é uma entrada difícil. Entrar pela curva 3, no caso. Entrar pela 3, isso. Isso, entrar lá pela 3, só nesses momentos de safety car. Sim. Entendeu? Mas tá louco. Não, mas... Porque é uma entrada difícil. O Bocos Interlagos é um pouco mais estreito e você não tem pra onde correr, né? É... Muro muito próximo ali na entrada. É bem complicado. Não, a pergunta que eu fiz é o seguinte. O mecânico lá que arregaçou a perna tá... Não, ele tá bem, tá fora de perigo, tá estável. Sim, tá fora de perigo. O Ryan Blaney comentou nas redes sociais. Você que tá ouvindo a reprise do nosso programa é capaz que ele já esteja saído do hospital e ido pra casa. Tá? Mas... Tá no mão, né? Ele vai pra fisioterapia, né? Porque... Não, quando eu digo casa, eu digo que ele não vai precisar ficar lá no hospital mofando. Tá com a fecha. E correndo risco pra pegar covid. Nossa. E cara, muita gente traído por pneu nessa prova, hein? Nossa, impressionante a quantidade de pneus que durou. Agora uma coisa. Gudia que sente na mesa. Gudia sente na mesa. Eu não sei. Será que é problema da Gudia ou gente que... Oi? Sente na mesa, mas a Gudia teve explicações. Nem que ela chegue e fale. As equipes desobedeceram nossa ordem. Pronto. Joga a turulha. Sabe o que eu tô achando que é isso? Só que... Joga o jubileu na cara de todo mundo. Sim. E eu tô pensando ainda nisso. Se é problema da Gudia que já teve histórico problemático com o NASCAR em Indianápolis. Diga-se. Ou então se as equipes... Assim, vou diminuir um pouco a calibragem. Vamos ver no que dá. Só que eu acho que alguma coisa de problema... Não, você sabe uma coisa que levantaram na... Do fabricante... Na transmissão, Carlos? É... A mistura da borracha da Gudia com a borracha da Firestone. Que é o fornecedor da Indy. Verdade. Porque parte da pista foi com a borracha Firestone. Foram duas curvas. Coincidentemente, as curvas onde os pilotos mais bateram. Sim. Pode ser isso. Pode ser isso. Não sabemos. Apesar de que, né, senhor Rodrigo? Um dos que ficaram no muro... Rolou uma risadinha aí, né? De qual deles? Porque eu dei risada de um monte de gente. É. Tá se fazendo agora desentendido, né? Quando o Danny Hamlin bateu, eu duvido que você não riu. Ah, lógico que eu gagarlei. Não vou falar... Imagina. É fazendo luz ao patrocinador. Peraí, você quer marketing melhor? Fazendo luz ao patrocinador. Entregando rápido. Nossa. O Rogério... Entrega flamejante. Mano, no caso dele foi entrega flamejante. Mas eu vou falar a verdade. Depois que eu vi o pneu estourando, eu parei de rir. Falei, não, é foda. Ô, Rogério. Diga. Do Ryan e do Alex Boman, achei tenso também, viu? Do jeito que foi. O Boboman preocupou, deu uma panca, ele não saía do carro, demorou pra sair. Sim, eu li assim, do jeito que estourou, ele foi direto e... Deu ruim. Ah, e o fogaréu do carro do Eric Jones? Sim, também. Mas o do Hamlin foi mais. Sim. Rogério, só um pequeno parêntese aqui. Lá atrás você mencionou de Covid, acho que eu quero mencionar isso também. Sobre o estado de saúde do JJ, né? Sim, sim, eu ia tocar nesse assunto. Porque ainda tem coisa da corrida que eu tenho que falar. Ah, tá bom, desculpa. Fala. Não, só pra contar que ele foi diagnosticado com Covid-19, por isso que ele não correu agora essa última corrida, que ele foi até substituído pelo... Justin Algaia. Justin Algaia. Que tava no salseiro do box, inclusive. Tava onde? No salseiro do box. Ah, sim, sim, sim. E só pra... Mas assim, pelo menos ele tá... Ele tá, como é que tu fala, já tá em recuperação e deve voltar logo. Logo conta-se 15 dias, né? No mínimo. Então ele perde a etapa do Kentucky e deve perder o All-Star também. É, logo assim, mas logo pra nossas expectativas, né? Não, que ele se recupere. Sim, óbvio. É o desejo de todo mundo. Ô, Carlos. Pode falar. É, o Martin Tunnel X Jr. teve problema parecido, perdeu no trânsito, pneu furou no caminho do circuito, porque ele não apareceu. Ali, acho que tava alguma coisa ali no caso 19, mas também ele... O carro também deu problema. O problema não foi o piloto, foi o carro. É, sim. Não, não, eu sei. Eu não tô dizendo que ele foi um burraldo na prova, mas ele sumiu. Não fez nada na prova. Sim, sim. Não, não... Também, coitado. Era a prova na volta... Antes do... Da volta... Quer dizer, do pit stop de competição, que foi na volta 12, o carro já tava com problema? Vai fazer o quê? Na volta 12 de 140, era só rezar pro fim de semana passar logo. Olhei o carro andando lá atrás... É, tipo... Olhei o carro andando lá atrás e falei, nossa, ruim desse jeito, parece o Cauê Edwards. Aí ele falou assim, meu, acaba logo... Mas não era. Acaba logo o domingo. Mas não era. Comparar o Turek Jr. com o Cauê Edwards é muita maldade. É... Teve algo pros compêndios também, nessa prova. Vixe, Maria. Eu tenho medo quando vocês falam assim. A minha reputação... A minha reputação... A minha reputação vai lá embaixo quando vocês falam isso. Mas dizem. Qual deles? Foi a... Kurt, falei. Ah, tá. A vitória é 70. Prova 700 de Kurt Busch. Genial, por cima. A equipe comemorou também... A esposa dele alugou um avião pra passar aquela... Tipo, bandeira no ar, assim. Mas vem cá, mesmo esquema do irmão que eu somo as três categorias? Sim, mas o Kurt não corre... Mas o Kurt não corre... Não, mas peraí. Ganhar nas três categorias é óbvio que você soma. Mas ele não fica correndo... Já campeão da categoria, fica correndo na outra. Ah, tudo bem. O Caio Busch tem um motivo legal, que é arrecadar dinheiro pra equipe dele. Ok. Mas porra, é sacanagem, né? E, aliás, teve até uma homenagem da transmissão oficial, porque o Kurt Busch foi o único a tentar o... Qual que é o nome em inglês, Eric? Tamodani? Isso. A transmissão oficial citou isso. Ele foi o último a tentar isso. E andou bem nas duas provas. Sim, até o carro quebrar. O carro da Nascar, né? Porque na Índia ele completou a prova. Ou seja, a Índia é melhor que o Nascar. Ai, meu Deus do céu. Ah, vamos lá. Pessoal, a gente precisa encerrar o bloco logo. Ah, e só uma coisa. Involcou sobre o Jimmy Johnson com Covid. 110 e parado. Eric, pelo amor de Deus. Fala a classificação do... Continua na 110. Vamos lá e estão. Fala a classificação do campeonato, pelo amor de Deus. Ainda tem a Xfinity também, que ninguém falou lá, mas tudo bem. A Xfinity, o Chase Briscoe ganhou e a corrida foi do cão. Sensacional. Que tenham mais provas no início. Acho que tinha que ser assim. A corrida tinha que ser assim. A corrida da Nascar. 10 voltas no circuito... No oval. Aí, puf, mudou. 10 voltas no misto. Aí, tuf, 10 voltas no oval. Faria ao contrário, igual a MotoGP. MotoGP corria no misto ao contrário. Meu chapéuzinho. Ainda tem que ouvir uma... Deixa aqui. Nossa, velho. Não, 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 não. Não, não, não. Eu me recuso. Eu me recuso. Eu me recuso. Então, fala a classificação logo. Vamos lá, então. A classificação aqui. Na Cup, nós temos... Marvick Henry com 4 vitórias. Keisel Lovski logando com 2 vitórias. Chase Elliott, Ryan Blaine, Matt Truex Jr. e Alex Bowman com 1 vitória cada uma. E na pontuação temos... Arik Amirola, 4,65. Kyle Busch, 4,61. Kurt Busch, 4,57. Matt Venedetto, 4,13. Clint Bowyer, 4,10. William Byron, 3,92. O JJ ainda figura na 15ª posição com 390 pontos. E o Austin Dion está na bolha com 360 pontos. A Xfinity, se cabe mencionar aqui... Eu meio que buguei aqui porque acontece. Você tem a vitória do AJ Al-Mendiga, mas ele não conta... Mas ele está em 21º. Ele é? Ele está em... Ele não corre a temporada toda. Mas ele não corre a temporada toda. Ou corre. Ele está correndo? Porque nos anos passados não correu. Toda não. Mas ele está pontuando. Isso que eu não estou entendendo. Ele não está correndo toda. Olha, na moral, velho... Ele aparece aqui... Mas é fácil. Espera aí. Vai falando os 12 que estão passando, Eric. Vamos lá, então. O que tem aqui? O Chase Bridge com 5 vitórias. Noah Gragson, 2. Harrison Button, 2 vitórias também. Justin Haley, 1. Brandon Jones, 1. O AJ tem 1 vitória. Só que ele está em vigência no primeiro. Mas, enfim. Aí tem... Rosh Stain com 5,501. O Austin Sin, 4,95. Justin Hale, 4,34. O Michael Ane, 3,73. Ryan Seed, 3,29. Harley Havis, 2,98. E Brandon Brown, 2,85. Esses são os 12, eu acho. Não, ele conta sim, Eric. Conta? Ele conta. Ele está em 21º, mas é até o 30º. Sim. Ah, então ele está entrando. Entra, entra. Mas é porque está no playoff, ele não consta no ranking de playoff. Mas aparece... Talha, Caulig com os três pilotos. Mas aparece no site da NBC, falando sobre NASCAR, que ele está a ver. É o Edelman Digger, é o maior mistério desse universo. Vamos para o intervalo, então, pessoal. Vamos encerrar o bloco. Primeiro bloco do nosso programa já está para ser encerrado. Então, nós vamos para o intervalo. E daqui a pouquinho, a gente volta. Então... Então... Obrigado.